Música Anatele E.P. instala uma lampa, pista e aeroporto, Internacional Nicolau do Bato, Comoro, Dili. Quarta Kalanê, equipa conjunta, composto do C.A.N.T.L.E.P., Agência de Desenvolvimento Nacional KADN, Serviço Secreta no C.A.N.T.L.E.P., observa a lampa, pista e aeroporto, Internacional Nicolau do Bato, Comoro, Dili, onde facilita a operação avião e a tempo Kalanê. Presidente e Consulio da Administração Anatele E.P., Romualdo da Silva, instalação lampa, pista e aeroporto, Internacional Nicolau do Bato, Comoro, Dili, onde facilita a operação avião e a tempo Kalanê. Em Kalanê, a maioria de nós visita, a maioria de nós, a equipa composto do ADN, a Anatel RASIC, a maioria dos serviços secretários, a maioria das equipas da Austrália, a Força Aeria de Austrália. A maioria de nós visita a uma nova playa, a grandeza internet, e oi será visitado por 608 26 e está pronto para a operação para preparar a visita do santo padre a tomar esse imóvel. A gente tem um aeroporto internacional para asistência para o serviço. Mas que instalam na Lampopista, mas Romualdo afirma, cidadão Belecimo havia um comercial na Beato Opera e até Pucala. O aeroporto ia na instalação na Porteva-Ranguei Light e atua receita o conhecimento para o serviço. Se a operação está em casa, se a proposta está na autoridade de afissão civil, quando aprovam, a ameaça é pronta até segura, for serviço, ou for peleando, havia uma nova operação está em casa. Lampopista NB instala-se a aeroporto internacional Nicolau Lobato Comorodili a motocatos ida Sanurres Genen da Dauné. Pista Aeroporto Revere Honarok, quilómetro ida Ponto Ualu, no Planeia Ona, atu Honarokba, quilómetro rua Ponto Nen. Agostinho da Costa, Mateus Romário, Giamen. Amém.